Aí uma menina fez a questão e calculou com a área total, com a parte de baixo. Claro, o raciocínio dela está perfeito. Aspas. Está bem feito. Ela entendeu o que tem que ser feito. Mas cometeu um erro. Aí eu descontei um, sei lá. Desconta meio ponto aqui porque não passa a glacê na parte de baixo. Aprei atenção no que está fazendo. Aí eu defino, não, professor. Por que você descontou? Porque você passou a glacê na parte de baixo do bolo. Você não passa a glacê na parte de baixo. Por que eu não passo a glacê na parte de baixo? Não dá para passar a glacê na parte de baixo do bolo. Professor, o bolo é meu. Eu passo a glacê onde... Eu falei, olha, o bolo pode ser seu. Mas na parte de baixo você não passa a glacê. E você tem que ter cuidado com essas brincadeiras. Isso aí foi a apelação da garota, sem dúvida nenhuma. Está queio no meio ponto. Por meio ponto, faz o capeta. Quanto mais passar a glacê debaixo do bolo.